Música O plenário da Câmara Municipal de Angra dos Reis cediu um evento cultural em exaltação a mulher negra. O evento de autoria do vereador Elin do Sindicato foi realizado em alusão ao Dia da Consciência Negra celebrado em todo o país em 20 de novembro em parceria com o coletivo de mulheres negras de Angra dos Reis. Na verdade foi uma roda de conversa com as mulheres negras do nosso município justamente mostrar para a sociedade que todos somos iguais e lutar contra a discriminação de cor, raça e gênero porque ainda no século XXI encontramos isso nas esquinas e na nossa porta. Mas estamos aí fazendo a nossa parte, lutando e trazendo luz dando luz à raça negra justamente mostrando com mulheres experientes mulheres que já sofreram com discriminação então é isso, nós temos que fazer a nossa parte. Existem várias políticas públicas para tentar combater a discriminação mas falta a ação. Então essa é uma das ações e precisa dar luz a isso. Então vamos continuar dando luz e mostrando para a sociedade que somos todos iguais. A tarde contou com apresentações de grupos de dança, desfile e uma declamação emocionante do poema Navio Negreiro de Castro Alves pela professora Cristina Moraes. O Navio Negreiro ele conta o sofrimento que nossos antepassados tiveram na caminhada, na travessia da África para o Brasil. Eu estive na África, lá em Moçambique e eu pedi perdão, eu perdoei o mar porque naquele mar foi infame sepultura, muitos dos nossos antepassados foram sepultados ali e eu pedi perdão ao mar, perdoei o mar por ele ter engolido tantos nossos antepassados e a trajetória do Navio Negreiro ela era terrível porque os brancos que estavam sentados em cima o capitão, a igreja católica, padres, tudo que ia capturar os negros na África sentava em cima, na parte de cima e ali eles faziam cocô, xixi e caíam na cabeça dos negros. Os negros passavam fome, vinha acorrentado, as pessoas quase nuas, muitos se suicidavam no navio e a proporção de cada um ia morrendo e era jogado ao mar, né? Era o sono cortado, era o arranco de um finado e seu baque ao mar, um corpo jogado ao mar. E o mar foi infame sepultura dos nossos antepassados, né? E é um poema forte que fala dessa travessia. Castro Alves foi muito sensível, ele morreu muito jovem, com 30 e poucos anos, mas ele nos deixa um legado imenso sobre o sofrimento da escravidão. Essa é a mensagem do poema e a minha mensagem hoje é que nós conheçamos a nossa história, né? Eu acho importante o dia da consciência negra, nós criamos o coletivo de mulheres negras de Angra dos Reis, o Inha Mandela, criamos o coletivo para a gente ensinar as crianças, nossas crianças se amarem. Vimos cabecinhas lindas de crianças trançadas, sabiam gostar da sua cor, da sua raça, do seu cabelo, que Deus criou tudo bom, então nosso cabelo é bom, nosso cabelo é duro, é crespo, mas é bom. Então, assim, é um momento de muita felicidade, né? Da gente poder conhecer nossa história. Nós, antepassados, sofreram e vieram para o Brasil. E nós, que aqui chegamos, aqui estamos, é porque tínhamos uma missão aqui nessa terra chamada Brasil. Outra atração que encantou os presentes foi um desfile que mostrou a diversidade dos cabelos afros, que, segundo a cabeleireira Neide Nascimento, trazem consigo um grande simbolismo. Eu falo da beleza negra, né? Que ela vem de dentro, ela vem do interior, eu sou linda, eu posso ter o cabelo que eu quiser, não importa se ele é duro, não importa se dói, mas se eu quero fazer uma trança, eu vou mostrar a minha característica. Se eu posso fazer um rasta, se eu posso fazer uma texturização, que é uma química, um corte, eu vou mostrar a minha característica, né? Eu vou mostrar a minha racionalidade, eu vou mostrar a minha nacionalidade, eu vou mostrar o meu caráter através da beleza, né? O que eu quero dizer é que varia do gosto, basta o que a gente quer. E a trança, apesar de ser um trabalho afro, isso não quer dizer que só os negros podem fazer. Eu tranço cabelos lisos, cabelos cacheados, cabelos ruivos, eu faço vários tipos de trabalho. A equipe organizadora do evento cultural deixa uma mensagem para as mulheres negras e todos aqueles que, de alguma forma, enfrentam o preconceito. A gente tem que abraçar essa causa, né? Porque, como eu falei ali, hoje em dia tem muito preconceito, continua tendo preconceito, né? Então, para que nós venhamos abraçar essa causa, vestir a camisa, porque mulher negra, a gente tem que se orgulhar. Eu falo, eu me orgulho de ser negra. O meu neto, que tem seis anos, ele fala, não, vovó, você é marrom bombom. Aí eu falo, ai, que gracinha, eu sou negra também. E sou mulher como qualquer uma. Eu luto, eu batalho, sou guerreira, sou sozinha, sou viúva. Então, quer dizer, eu sustentei meus filhos. Só eu sozinha, quer dizer, é difícil você ser pai e mãe. E, graças a Deus, eu estou conseguindo, porque uma já está fazendo faculdade, a outra também faz faculdade. E o outro está caminhando para isso. Então, eu me orgulho de ser mulher negra e de ser mulher guerreira. Porque nós temos que ser. É matar um leão por dia, não é verdade? Para poder sobreviver. Então, abraçar essa causa de mulher negra. Eu, como sou uma pessoa que eu não vejo muito uma discriminação, eu não aceito isso na minha cabeça, não concebe isso. As pessoas muito falam das discriminações raciais, falam do preconceito, de tudo. Mas, por exemplo, eu acho assim, se você que está em casa, se você tem o seu sonho, você corra atrás dele. Se você está em casa, independente de você ser negro, branco, magro, gordo, se você tem estudo, de você não ter estudo, eu quero que você se olhe no espelho e que você descubra a sua guerreira interior, a sua força interior. E eu quero que você renasça das cinzas, porque as cicatrizes, elas vêm de dentro para fora. Então, todos nós somos incapazes, todos nós somos sim bonitos, somos lindos, somos maravilhosos. A gente tem que encontrar a nossa beleza. Então, eu deixo um recado, que é um recado com um todo. Eu não vou deixar um recado só para os negros, nem para as negras. Eu vou deixar um recado para a humanidade, que nós podemos sim, sempre vamos conseguir tudo o que a gente quer. E é por aí. Acredite em ti, te olhe no espelho e levanta a poeira. E é por aí.